E hoje nós temos o prazer de receber o pré-candidato Juliano Tureta. Ele é um cidadão comum, casado com Valéria, formado em Direito pela Unipar, nasceu em Moarama, essa cidade maravilhosa, capital da amizade, Moarama, no Paraná. Eu sempre gosto de colocar assim, porque lá em São Paulo tem um bairro chamado Moarama e às vezes cai lá, viu gente? No Mato Grosso tem novo Moarama. Aí, então, nós temos que falar é o Moarama no Paraná. E ele é do ano de 1972, aonde cresceu, se casou e hoje já com seus filhos, onde estudo, que é na cidade de Moarama. Ele já vai falar da idade dos filhos. Ele é jovem, é um pré-candidato jovem. Foi empresário, mas por vocação e formação profissional, resolveu exercer a sua profissão, que é a advocacia. Pela ligação com a terra e pequeno produtor, ele é um pequeno produtor rural. Então, ele entende da terra. Também foi candidato a deputado federal em 2018, ficando como suplente. Espero que ele não fique como suplente. Obrigado. Bem como candidato a prefeito também na cidade de Moarama em 2020. E nós vamos, então, conversar com ele. Ele vai falar sobre ele entrando na política novamente, que isso aí corre nas veias dele. Eu falo que já tem política, me estraga um sangue, então é tudo isso muito bom. E ele vai falar um pouquinho a respeito, porque ele resolveu voltar à política, sair como pré-candidato a deputado estadual, que para nós é muito bom. Nós temos que eleger pessoas da nossa cidade, porque eles que vão trazer recursos para a nossa cidade. Eu falo isso para todos, gente. Então, por favor, povo de Moarama e toda a região, pense nos candidatos que possam trazer e podem trazer benefícios para a nossa cidade. Tudo bem contigo, doutor? Boa noite, Tamires. Uma vez, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, os seus espectadores. Vamos bater esse bate-papo gostoso aí. Exatamente. É um prazer muito grande te receber por aqui. E daí? Resolveu sair candidato, pré-candidato novamente. E o que leva a isso? Você gosta tanto assim da política, ou você vê que o cenário precisa ser mudado, ser mudado alguma coisa? Eu sempre falo, Tamires, quando fazem essa pergunta para mim, que acontece o seguinte. Eu, como você mesmo disse, eu sou um cidadão comum e sou o mesmo. Eu sou só um advogado, um pequeno produtor, eu não tenho nenhum cargo político, nunca almejei nenhum cargo político, nada disso. É uma pessoa bem-sucedida. É, no setor privado, graças a Deus. Não precisa entrar na política para ter dinheiro, como fala o pessoal. A nossa família sempre foi muito abençoada aqui. Eu moro, a minha irmã é médica, você a conhece. Meu pai é pecuarista, né? E eu sou um advogado, graças a Deus, tenho a minha carteira de clientes, trato dos meus filhos e da minha família com dignidade. Quantos filhos você tem? Eu tenho quatro filhos. Aí, o que acontece? Em 2017, 2016, eu comecei a acompanhar uma pessoa que se chama Jair Bolsonaro. Até você brincou comigo que é o meu tio, o sobrinho do Bolsonaro. Mas acontece que eu via naquele homem espontaneidade, sinceridade, empatia, um desejo de servir o país, que eu não via em nenhum político. Até 2016, 2017, eu era apático à política, eu não acreditava nos políticos, porque eu via que os políticos só queriam poder pelo poder, né? O desejo da população, que é o verdadeiro detentor do poder, porque pra mim, supremo, é o povo. Os anseios do povo é que tem que estar sempre na pauta, de um bom político, como está o pobre Jair Bolsonaro. E eu comecei a ver aquele homem falar aquilo e foi reverberando em 2016. Em 2017, eu vi as falas dele que o homem de bem tem que se levantar, porque se você se cala, o mal toma conta, né? E eu vi aquilo que as pessoas de bem deixaram. O mal toma conta. Você só via maus exemplos na política, escândalo do mensalão, petrolão, e era tudo quanto é coisa de corrupção, e aquilo ia dando um nojo no cidadão comum, mas eu vi no Bolsonaro uma esperança. Do nada, tomei uma coragem, assim, peguei e fui pra Brasília conhecê-lo. Consegui o contato dele lá, isso em 2016, 2017, ele já era famoso, mas não era tanto. Foi difícil conversar com ele? Não foi muito, não. Eu consegui o telefone do gabinete, falei com o chefe de gabinete na época, marquei um horário, peguei o avião e fui pra lá conhecê-lo. E aí, aquele jeitão dele, ele falou, ó, Tureta, é o seguinte, nós não temos dinheiro, nós temos que se virar. Eu falei, ó, ele falou pra mim assim, não vou te prometer dinheiro, não vou te prometer nada. Você vem pro partido e sai a luta, do mesmo jeito que eu vou fazer. Eu falei, capitão, essa é o que eu queria ouvir do senhor. É isso mesmo que eu esperava ouvir do senhor. Você é do partido? Na época eu era, me filiei ao partido dele, que era um patriota. Ah, sim. E aí, deu um rolo danado, ele acabou indo pro PSL, em 2017. Aí eu fui pro PSL junto com ele. Aí foi quando eu fiquei suplente federal pelo PSL. E aqui eu vou fazer um parênteses rapidinho. Se a cidade tivesse ouvido esses conselhos que você deu de votar em candidatos daqui, porque em 2018 teve muito paraquedista aqui. E eu fiquei com suplente com mais 8 mil votos eu tinha entrado. E eu morar, mas hoje teria dois federais. Então a importância, você que está nos assistindo, de analisar os candidatos da sua cidade. Porque é um candidato que mora aqui, vai trazer vínculo pra cá. Esses surfistas, vocês vão lá em Maringá pedir? Vocês vão lá em outras cidades pedir? Não tem jeito. O mais votado aqui em Morama, o segundo mais votado é de Maringá. Não tem lógica nenhuma, né? Tendo pessoas daqui. Mas só fechando esse parênteses. Aí saí de lá muito animado, conheci o presidente. Depois encontrei com ele em outras ocasiões. Que combinou de eu organizar, junto com outras pessoas patriotas aqui, a motocicleta no dia 3 ou 6, que foi um evento histórico. Conversando bastante com ele e tal, ele me deu um ânimo, me mostrou que dá pra fazer a boa política. Que pessoas de bem podem e devem participar da política. E aí eu comecei a trabalhar. Eu não era político, né? Graças a Deus a nossa família é bem conhecida aqui na cidade. Mas não nesse ramo político, né? Meu pai foi empresário muitos anos, é pecuarista, eu sou advogado, minha irmã é médica, meu irmão também é pecuarista. E aí nós fomos mexendo e tal, e trabalhamos. Em 2018 conseguimos a suplência. Foi um excelente resultado. Eu renunciei naquela oportunidade ao fundo partidário e fundo eleitoral. Não tive dinheiro público na minha campanha. Defendi a pauta de Deus, pátria, família, eficiência, como nosso presidente. Fiquei contente com o resultado, que o nosso presidente se elegeu, né? Por eu não ser uma pessoa conhecida, sem marketing, sem nada, consegui fazer 10 mil votos quase. Então foi muito bom. Nisso, daí viemos 2020. 2020 fui candidato a prefeito, quem não sabe, aqui moramos. Nessa época eu já estava no PRDB, que é o partido do General Mourão, que é o vice-presidente. Sim. Também fui lá em Brasília conversar com o general, né? Porque no PSL, o presidente tinha se desvinculado do PSL. Não sei se você lembra, deu um entreveiro entre o presidente Bolsonaro e o presidente do PSL, o Bivar. E o presidente saiu do PSL. E eu não ficava confortável ficar num partido que fazia oposição ao presidente. Ele estava sem partido, né? Ele estava sem partido. Aí eu estive em Brasília conversando com o general Mourão, ele me convidou para ir para as fileiras do PRTB, né? Para disputar a prefeitura de Morama, eu aceitei o convite e desafio. Porque renunciei novamente ao fundo partidário e fundo eleitoral. E aqui quero fazer um parênteses também, que eu defendo, desde que eu li sobre esse projeto lá em 2016, eu fiquei encantado. Que é um projeto coligado, que ele trata da candidatura avulsa, assim como tem nos Estados Unidos. Que a pessoa pode ser candidato sem necessariamente estar filiado a um partido. E isso seria, para mim, um avanço na democracia. Porque hoje, os conchavos dos partidos, todos esses esquemas que tinham em 2014, 2012, 2002, envolve partidos. E se a pessoa, o cidadão comum, puder ter acesso ao sistema eleitoral sem precisar se vincular a um partido, eu acho que é importante nós discutirmos isso. E paralelo a isso, também acredito muito no voto distrital puro, sem lista. E por quê? Porque o voto distrital puro, sem lista, necessariamente passa pela extinção do fundo partidário e do fundo eleitoral. Passando os partidos a se autofinanciarem, fazendo rifa, fazendo gincana. Algo que realmente eu aproxime do filiado. E o sistema de hoje, que é o distritão, uma pessoa de Curitiba vem pegar voto em um marama. E se você tiver o voto distrital puro, sem lista, aí nós vamos ter que votar necessariamente em pessoas de um marama. Então, como é nos Estados Unidos, como é na Alemanha e na Inglaterra. Então, eu acredito nisso que seria um avanço. E eu creio que no futuro próximo, a sociedade brasileira não vai escapar desse debate. Fechado esse parênteses, voltando lá. Tivemos a campanha em 2020, sem fundo partidário e sem fundo eleitoral. Também tivemos um desempenho satisfatório, porque nós sabíamos que a administração era muito bem avaliada. E que nós estávamos ali, justamente para mostrar à população uma outra maneira de fazer política. Nunca falei mal de ninguém, você me conhece, sabe disso. Sempre falei das minhas propostas. Verdade. E agora, chegamos em 2022, que eu tive que contextualizar, porque é advogado, sabe como é que é, né? Para poder chegar em 2022, o que me move a novamente lançar o meu nome. Aquele mesmo sentimento, Tamires. De servir o cidadão comum, de levar os anseios da população. Porque o nosso povo, Tamires, quer coisa simples. A pessoa quer um emprego digno, a pessoa quer saneamento, a pessoa quer uma escola boa para o seu filho, que não fique falando de ideologia de gênero, que não fique falando de aborto, que não fique falando de drogas. Vamos falar na escola o que tem que ser falado, de português, matemática, geografia. Uma pauta que eu sempre acho importante trazermos para a escola pública, que algumas privadas já tem, é a matéria de empreendedorismo. O empreendedorismo enaltece o espírito humano, é aquela vontade de fazer algo e ir lá e conquistar pelo seu suor. E eu acho que essa matéria tinha que ter no setor público, porque desenvolve na criança essa outra visão. Porque hoje a escola pública, ela forma o quê? Pessoas que saem de lá revoltadas, não sabem interpretar texto, que é um analfabeto funcional. Eu estive conversando com umas pessoas que estavam no terceirão, numa escola pública, não vou mencionar o nome por questão de ética, mas fiquei abismado. Um texto simples. E também vamos fazer outro parênteses aqui. O WhatsApp acabou com a vírgula, né? As pessoas mandam mensagem no WhatsApp e não tem vírgula. Eu recebo aqui, até eu interpretar o que a pessoa quis dizer, eu perco 10, 15 minutos. Então assim, não tem vírgula mais, né? Então gente, vamos lembrar da vírgula. E abreviar bem, né? E abreviar também, porque tem umas abreviações complicadas. Outra matéria que eu defendo, e isso é pauta de deputado estadual. O empreendedorismo, o xadrez. Ter concurso de xadrez, porque o xadrez desenvolve o raciocínio. É ótimo pra memória. E aí isso liberta, porque o sistema hoje que tem no Paraná, a grande maioria, ele é decorrente de Paulo Freire, que é o socioconstrutivismo. O que é o socioconstrutivismo? Você não pode reprovar o aluno, você não pode chamar a atenção do aluno. Se um aluno chega na escola e fala, nós vai comer, a professora tem que aceitar, porque é o jeito dele. Então isso é o socioconstrutivismo, né? Eu não, eu fui alfabetizado pelo sistema fonético. Se eu falava errado, a irmã dava uma reguada na minha mão. Não, eu tô brincando, pessoal, ela não dava uma reguada não, ela só puxava a orelha. Mas assim, o sistema fonético, ele ensina direito, né? Eu tinha cartilha, a gente tinha que escrever, Ivo plantou uva. Aí vem o Paulo Freire e ele politizou tudo a alfabetização. Ivo plantou uva, mas quem teve lucro com aquela uva? Essa criança foi explorada plantando aquela uva. Olha o absurdo que é o socioconstrutivismo. E é isso que tá em voga hoje. O Morama tem uma escola que chama Paulo Freire. Paulo Freire é considerado por alguns políticos de esquerda como patrono da educação. Hoje o Brasil está no penúltimo ou último lugar do PISA. Nós somos chacota mundial. Por quê? O nosso ensino é muito ruim. Então nós temos que recuperar isso. Então como que você liberta aquele aluno que tá lá? Você ensina pra ele as matérias de verdade, português, matemática, geografia, física. Mas também coloca ali empreendedorismo, coloca lógica, coloca a filosofia, mas com bons filósofos. Padre Santo Agostinho, Platão, Aristóteles, Sócrates, não Paulo Freire, entendeu? Mas isso é uma pauta que me entusiasma muito e é por isso que eu quero ir. Porque o nosso maior patrimônio são os nossos filhos, são os jovens. E se a gente não ensinar eles que eles não podem defender do Estado, o Estado não vai estar lá 24 horas te cuidando de você. É você que tem que cuidar de você, da sua família, ir atrás, suar e ganhar e conquistar. O Estado não tem essa capacidade. Então temos que mostrar isso pros jovens, porque os jovens, eles querem fazer as coisas. Eles não querem ser tutelados, maioria das vezes. Eles acabam, às vezes, sendo manipulados porque o discurso é sedutor. Olha, você não precisa fazer nada. Vamos liberar o sexo, vamos liberar as drogas, vamos liberar o aborto. Ah, eu vou ter uma vida livre. Uma vida livre, Thaís, é uma vida vazia. Nós fomos criados, a nossa geração, com regras. Eu beijava a mão do meu avô quando eu ia lá, pedia bênção. Sim, eu também. Entendeu? Nós somos italianos, então a gente pedia bênção pro meu avô. E aquilo era lindo. E hoje eu ensino meus filhos a pedir bênção pro meu pai e pra minha mãe. E aqui, a gente estava uma vez numa festinha, os meus filhos chegaram, pediram bênção pro meu pai e pra minha mãe. A gente estava numa casa de um pessoal um pouco mais progressista. Eles olharam assim como se aquilo fosse um sacrilégio. Um palavrão. Um palavrão, né? Então, também, foi retirado Deus da escola pública. Só que no presídio tem Deus. Ao mesmo estado que proíbe falar de Deus na escola, é o mesmo estado que incentiva a ter igreja dentro do presídio. Então, está tendo uma inversão. Que isso também é uma pauta estadual. Inversão de valores. Inversão de valores. Agora, o que você acha, por exemplo, de voltar a cantar o hino nacional ali na frente da bandeira, como a gente fazia antigamente? E que caiu muito isso, né? Não sei nem se existe ainda. É. Eu sou totalmente favorável. Eu acho lindo. Eu ensino meus filhos a cantar o hino com a mão no coração, como o presidente faz. Isso aí a gente aprendia na escola, né? Que o hino também não pode ser aplaudido quando termina. As pessoas não sabem disso, né? Já ensinei várias vezes. E se tiver um pavilhão nacional, uma bandeira, quando você canta o hino, você tem que olhar pra bandeira. Você não pode ficar cantando a esmo. Se tiver uma bandeira e você está cantando, agora, se não tiver, você fica olhando pra frente. É mal no coração. É mal no coração. Ensino meus filhos assim. E olhando pra bandeira. Sou totalmente a favor. O que aconteceu de 98 pra cá? O PSDB e o PT, eles tinham uma coisa que chama Estratégia das Tesouras. Muita gente achava que o PSDB era de direita. Quando, na realidade, ela era uma esquerda camuflada. E toda esquerda sempre é contra o patriotismo. Você não viu agora uma juíza do Rio Grande do Sul que queria proibir o uso da bandeira? Eu achei extremamente um absurdo. O Lula, quando assumiu, tirou o brasão da república do passaporte. Lá no Rio Grande do Sul, quando ganharam a primeira vez, tiraram a bandeira nacional, colocaram a bandeira de Cuba. Então, assim, uma pauta esquerdista é acabar com as fronteiras. A pátria é grande. E pra acabar com a fronteira, você não pode ter símbolos nacionais, como a bandeira, o brasão, o escudo, o hino. Então, eles retraem essas coisas pras pessoas não terem apreço. Quando eu era pequenininho, tinha 7, 10 anos, na Semana da Pátria, a gente colocava aquela fitinha verde e amarela. Lembra da camiseta? Sim, claro. E usava a semana inteira com um afinetinho, assim, e tal. Sim, camiseta física branca. É, camiseta branca e tal. E isso tem que voltar, Tamiris, porque um povo que não tem amor pelas suas tradições, pela sua terra, não tem amor pela família, não tem amor pelo amigo, não tem amor pela tua cidade, porque acaba sendo a terra de ninguém. E esse pensamento, gente, é o que determina uma prosperidade ou não de uma nação. Vê lá nos americanos se eles... Toda casa tem uma bandeira. O Brasil, agora que está começando a resgatar isso, e algumas pessoas de esquerda querem proibir o uso da bandeira, mas não triunfarão, porque a lei proíbe você impedir uma pessoa de usar a bandeira. Porque a bandeira tem uma lei específica, sabe, Tamiris? E aquela lei determina que qualquer brasileiro pode usar a bandeira. Tanto em casa, no carro... No carro, em casa, no trabalho, na empresa. É a coisa mais linda. Eu fui pro Mato Grosso esses dias, nossa, toda... Na beira da estrada, assim, as porteiras do sítio, da fazenda, com bandeira. Cheguei na cidade, na empresa da pessoa, bandeira. Fui nos carros, bandeira. E aqui moramos também, tá bonito. É tão gostoso, e a nossa bandeira é tão linda, né? Eu vou falar pra você a mais bonita que tem, tá? É, eu sempre falo que a nossa bandeira é bonita, é linda, maravilhosa. E ela traz um lema. E somos brasileiros, né? Muita gente fala assim, ah, você é Bolsonaro. Eu sou brasileira. Exatamente, exatamente. Nós somos brasileiros e torcemos pelo Brasil. Sempre. E a nossa bandeira, ela traz um lema, ordem e progresso. Ou seja, sem ordem, não há progresso. Exatamente. Vamos imaginar, você, doutor, eleito, deputado estadual. Qual seria a tua primeira providência como deputado? Olha, é muita coisa pra fazer. Sim, muito. Não criticando os deputados atuais, que cada um tem as suas limitações, a gente tem que entender. Tanto que eu tô indo pra somar, porque eu acho que se o Morama for inteligente, ela faz dois deputados estaduais. Sim. Como era no passado, né? O Morama tinha dois e aqui a micro região tinha três. Então hoje nós só temos um. Então se nós trabalharmos de maneira cidade coesa, nós vamos fazer dois. Chegando lá, Tamise, eu tenho uma prioridade. Primeiro a educação, tirar o socioconstrutivismo e voltar as pessoas ao sistema fonético. E essas outras matérias, colocar pra pauta, pra assembleia aprovar, pra tentar melhorar rapidamente a qualidade do ensino nosso. Fazer um parênteses rapidinho. Tem aqui o pessoal do Estofado Zelen, Ismael, Davi, o Arthur. Sim, sim. Abraço pra família. Exatamente. Pessoal muito parceirão. Gosto muito deles. São um pessoal muito animado. Parceiros, patriotas. Tem lá a bandeira linda do Brasil. E eles me contando, certa feita, que compraram uma máquina lá, muito cara, e tiveram que pagar um curso pro funcionário de interpretação e de matemática, porque a pessoa, a máquina caríssima, mas o cara não sabe interpretar. Então a funcionária, eles pagavam o curso na parte da tarde, pra pessoa aprender a ler, escrever e fazer conta, pra poder manipular a máquina. Então se a gente tiver um ensino de qualidade, não precisa disso. Gera emprego e prosperidade. E outra pauta que eu defendo também. Reativar a região metropolitana de Morama. Foi um avanço muito grande conseguir essa característica de região metropolitana, que une todas essas cidades. Tem a AME-Rios, que é uma associação, é uma outra 500. Sim, verdade. Mas a região metropolitana tem benefícios orçamentários do governo do estado que nós não estamos usufruindo. Entendeu? Então se nós aqui, os prefeitos dessa região metropolitana, não precisa ser necessariamente eu, Juliano Tureta, mas na próxima legislatura esses prefeitos têm que sentar e conversar e cobrar pra essa região metropolitana não ser desativada de vez, porque já há um projeto pra desativar. E isso seria um retrocesso pro Noroeste. Que o Noroeste do Paraná, todo mundo sabe, historicamente, ele é sempre deixado de lado, né, Tamir? Por isso que eu falei antes. Nós temos que pensar em eleger pessoas da nossa cidade, né? Com certeza. Já pensou deputado estadual, federal, na nossa cidade, quantos benefícios eles vão trazer para a nossa cidade? E benefício não é assistencialismo. Exatamente. Não é isso. Porque quantos deputados que nós já tivemos, né, eles lembram de hospitais que precisam e de muitas outras situações e o recurso vem, na verdade, eles vão brigar por recurso para a nossa cidade. É onde que o recurso vem e a nossa cidade cresce. E prospera. E prospera e fica do jeitinho que nós queremos e gostamos, né? É ver uma cidade bonita, próspera e as pessoas, claro, sempre mais felizes. Você fica bem à vontade, doutor, pra você falar mais dos seus projetos. Nós temos cinco minutos. Muito bom. E falo dos seus projetos. O que que você, você como cidadão, cidadão comum, de que forma que você está vendo o nosso município, o que que você melhoraria, que indústria você, você traria indústria para a nossa cidade? Com certeza. Então fique à vontade. Só antes, fazendo um parênteses, eu não sou tão altruísta assim quanto você pode imaginar. Eu estou indo para defender o Morama e a região metropolitana também por interesse próprio. Porque meus imóveis são aqui, meus negócios são aqui, minha propriedade rural é aqui, meus filhos estudam aqui, meus pais têm negócios aqui, meus irmãos. Então eu tenho interesse que a cidade prospere. Claro. Porque a cidade indo para frente, todos ganhamos. Todos ganhamos, todos crescemos. Então a gente tem que fazer a política do ganha-ganha. Esse negócio de que alguém tem que perder para outro ganhar já foi superado há muito. Eu sou advogado e graças a Deus, na minha advocacia, eu nunca apliquei essa regra do ganha-perde. Sempre tento levar no ganha-ganha. E 95% dos casos dá certo. Porque as pessoas, em última instância, não querem ficar litigando. As pessoas querem resolver os problemas e seguir a vida. E a mesma coisa se aplica aos problemas da região. Você vai querer um político lá que fica simplesmente falando, ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. A era do discurso vazio, a meu ver, acabou. Que eu faço tudo, mas não faço nada. Exatamente. Então eu poderia chegar aqui para você e falar 500 projetos bons. Mas você viu que eu estou filtrando 2, 3 que eu acredito que é plausível conseguir em 4 anos. Porque se eu chegar aqui e falar o que o eleitor quer ouvir, que eu vou dar um saco de cimento, que eu vou fazer churrasco, que eu vou fazer não sei o quê. Ah, e pessoal, não me mandem pedidos no privado, isso é crime. Algumas pessoas falam, me manda um saco de cimento, me manda não sei o quê. Não vou atender esse tipo de pedido. Se for uma questão jurídica que eu possa encaminhar. Pedir combustível. Pedir combustível. Porque, Tamires, o voto tem valor, ele não tem preço. Então as pessoas colocam preço num voto. E aí você cria um coronel na cidade. Valorizar o seu voto. Exatamente. A partir do momento que aquele coronel político compra o teu voto, ele calou você. Porque ele vai fazer o que ele quiser com o mandato e você não pode reclamar. Ele comprou e pagou um produto. Então você vai faltar ambulância, vai faltar respiradores, que nem no caso da pandemia, vai faltar às vezes remédio, vai faltar segurança. Agora eu não sei como é que tá, mas num passado muito recente, os policiais militares tinham que revisar. Usava o colete. Eu saía do meu expediente e passava o colete pra você. Tinha que fazer esse rodízio de colete. Revisando. Olha só que absurdo, quando na realidade o estado tinha que prover pelo menos dois coletes pra cada policial. Quantas e quantas vezes os empresários, não digo aqui em Morama, mas em outras cidades que me relataram, tinham que dar dinheiro pra gasolina da polícia. Ou então, cidades menores, tem lá uma, a prefeitura ganha uma pá carregadeira, vamos supor, mas não tem dinheiro pra comprar o óleo diesel. Aí as pessoas tem que ir lá e comprar o óleo diesel. Então são coisas que são feitas, eleitores, não é, espectadores, melhor dizendo, não é por acaso também. Isso é feito pra te amarrar. Por que que as pessoas estão revoltadas com a transposição do Rio São Francisco no Nordeste? Porque libertou aquelas pessoas. Qual que era o maior carro-chefe da economia dos políticos no Nordeste? Carro-pipa. Todos os deputados de esquerda têm um carro-pipa. Porque o carro-pipa tá fazendo campanha há quatro anos, né? Se você não votar em mim, eu corto a tua água. Olha que força que tinha isso. Agora com a transposição do São Francisco, acabou. Tirou essas correntes das pessoas. Trouxe liberdade. E é isso que a gente tem que ter em mente, pessoal. Em 2022 vai ser a eleição mais importante que o país vai enfrentar. E em última análise, no final do dia, nós estamos falando sobre a fome. Porque olha o que aconteceu com a Venezuela. Olha o que aconteceu com a Argentina. São países que já foram prósperos no passado e hoje não tem mais cachorro e gato lá. Então, eu amo o meu cachorro. Eu não quero fazer dele uma refeição. E eu tenho certeza que a grande maioria também não quer. Vamos analisar com carinho. Ou observe quem é ficha limpa. Quem não vem com demagogia, com hipocrisia. Investigar o candidato, né? Exatamente. Procurar saber. Quem não vai... Apesar que hoje vai ter um... Esse ano vai ser um fundo extraordinário de 5 bilhões. Que eu acho que isso, pra mim, é um soco no queixo do eleitor. Mas o Congresso aprovou e o Supremo chancelou. Então, o presidente vetou, mas foi voto vencido, né? Então, os políticos vão vir com muito dinheiro esse ano. Então, não se iluda. A campanha é muito cara. Algo vai ter que ser feito em troca no futuro. Então, parta sempre desse princípio. Pessoas vinculadas à sua cidade. Pessoas que gastam pouco na campanha. Pessoas que não têm demagogia no discurso. Entendeu? Porque é assim que a gente vai fazer o nosso país chegar na eficiência e na prosperidade. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço esse espaço mais uma vez. Tamires, você é sempre tão simpática. Quero aqui deixar um abraço pro Tatu também, né? Que nos abençoou com esse espaço. Quero também mandar um abraço pro Anderley Bellini, que é uma pessoa que eu considero muito um amigo grande. Também, também. O pessoal da Ellen, a gente já falou. E no pessoal da Ellen, estou agradecendo a eles. Agradeço a todos os amigos que estão me incentivando nessa caminhada. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E muita luz no teu caminho, doutor. Muito obrigado. E sucesso. Amém. Nós te esperamos mais vezes aqui. Eu vou para o comercial e eu volto já, já. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial. Tchau.